MESSAGEM DO DIA Bom dia, uma ótima manhã pra você que está aí do outro lado do rádio, pra você que está aí curtindo a nossa programação, pra você que já ficou um pouco atento quando foi divulgado hoje o nosso tema, o tema da nossa mensagem do dia. Muito bom dia pra você. Olha, uma das coisas que eu gosto aqui na nossa mensagem do dia é de dividir com você algumas experiências. Eu já te falei, a mensagem do dia, na verdade, ela vai muito além de histórias, ela vai muito além de textos, na verdade, é um bate-papo, um bate-papo com você aí do outro lado do rádio. E dentro disso, eu também gosto de trocar com você experiências. E ontem aconteceu uma coisa comigo que eu preciso te contar. Olha, ontem eu encontrei uma amiga minha que há um bom tempo a gente não se via e ela sempre teve fama na nossa turma de ser a perua da turma. E essa nossa amiga, nos encontramos e ela começou a falar como estava a sua vida naquele momento. Meu amigo, minha amiga, ah, essa minha amiga, a perua da turma, ela começou a falar do seu marido, reclamar do seu marido. Ela é uma daquelas que gosta sempre da maquiagem mais cara, daquela marca tão famosa. É aquela que gosta de sempre, no final de semana, estar com as suas cervejas. Não há um final de semana que ela não passa o seu marido a levar para passear. E não pode ser qualquer lugar não, viu? Aliás, essa minha amiga, e eu chamo de amiga porque realmente é amiga, ela também se porta como muitas das mulheres nos dias de hoje. As nossas queridas amigas que vão para suas redes sociais se exibir, se mostrarem, muitas vezes até mesmo escondem os seus maridos. Mas são eles, são eles que estão ali arduamente mantendo toda aquela pose. Você já identificou o tipo, não é mesmo? Pois é. Olha, quando essa minha amiga começou a falar do seu marido, as reclamações também, ah, o fulano, isso, o fulano, aquilo, eu parei para pensar e cheguei a uma conclusão interessante. Acontece que nenhum marido é honesto. Ah, e com certeza tem muita gente aí do outro lado comemorando. Muitas mulheres estão falando, ah, isso com certeza. Calma que você vai entender. Acontece que nenhum marido é honesto, meu amigo, minha amiga. Você sabia que seu marido costuma ser repreendido pelo seu chefe? Você sabia que o seu marido costuma ser insultado por aí muitas vezes no cumprimento do seu dever, das suas funções, do seu trabalho? Você sabia que talvez o seu marido apenas tenha hoje, apenas tenha arriscado a sua vida por você e pelos seus filhos, nas alturas de um andaime, tentando cumprir uma ordem que lhe foi dada na empresa, que ele pode ter pego um caminhão e sido ordenado a chegar em um tempo humanamente impossível? E seu marido o fez, primeiramente pensando em levar o pão para casa? Você sabia que seu marido, minha amiga, pode muitas vezes conter a fome para poder voltar para casa com dinheiro? Por isso, minha amiga, você aí do outro lado. Você que anda muito mal acostumada com esses tempos de redes sociais, redes sociais que nos fazem muitas vezes sermos o que não somos. Antes de fazer beicinho com raiva para o seu marido, ao contrário daquele beicinho toda feliz que você exibe em selfies alegres, pare para pensar. O seu marido é sim, desonesto. O seu marido é desonesto e não conta quantos milhões de gotas de suor ele espremeu do seu corpo no dia de hoje durante o trabalho. Antes que você fique brava com ele, afinal de contas, o seu marido é um desonesto. Antes que você fique brava com esse desonesto do seu marido, olhe bem nos olhos dele. Talvez sem você perceber que aqueles olhos já derramaram muitas lágrimas só para ver você e seus filhos sorrirem. Se até hoje o seu marido não foi capaz de realizar todos os seus desejos, as viagens, os presentes, o carro novo, é apenas uma razão das circunstâncias, pois a vida não está fácil para ninguém. Não há chefe de família que queira ver sua família infeliz. Minha amiga, antes de ficar com raiva do seu marido, observe e reflita o que ele fez. Como o seu marido trabalhou arduamente para atender as necessidades de sua família. Os pais de família, sim, são desonestos. Nós somos desonestos. Alguns pais não são bons em contar aos filhos e também à esposa sobre suas dores. Eles próprios engolem. Isso é uma desonestidade. A desonestidade do seu marido, do pai dos seus filhos, deve ser entendida. Ele não quer que sua esposa saiba o quão duro ele está lutando. Ele só quer que a sua esposa tenha orgulho dele e também do seu trabalho. Para todos os pais de família, todos os chefes de família, em todos os lugares, que o seu cansaço seja uma bênção. E você, amiga, você, esposa, que está ouvindo agora a nossa mensagem do dia, me faça um favor. Pegue seu telefone agora. Ligue ou mande uma mensagem para o seu marido e diga apenas Obrigado. Mesmo que ele não esteja ouvindo a mensagem do dia de hoje, agora mesmo, que ele não saiba o porquê do seu agradecimento, agora você, minha amiga, saberá por que está agradecendo. Nós da mensagem do dia desejamos a você e toda a sua família um dia positivo, cheio de conquistas e realizações. Se elas não vierem ainda no dia de hoje, acalme seu coração e deixe que tudo aconteça no tempo certo. O tempo de Deus. E lembre-se, em algum lugar, existe alguém dono do maior amor do mundo olhando por ti. Este alguém você pode chamar de pai. Pense nisso. Mesmo que ele não esteja ouvindo a mensagem do dia, Zepo FM. Zepo FM.